Fala turminha, Diego aqui. Hoje vou trazer para vocês alguns detalhes do caminho verde. A grande mente uma vez sonhou com folhas e moldou essas cavernas assim. Em cada arbusto, em cada local, a mente de um se revela a nós. Então, o verde, as folhas nas cavernas do caminho verde, são criadas pelo ser sagrado. O caminho verde incluía antigamente os jardins da rainha e talvez também o cânion da névoa. Então, tem algumas citações que podem implicar nesse fato. Tanto é que podemos perceber que os jardins da rainha são muito similares à aparência do caminho verde. E outra coisa interessante também são as cavernas de musgo que veremos em Hollow Knight Silkson. Tem muita coisa parecida, apesar das cavernas de musgo terem uma aparência mais viva. Porque Farlum ainda é um reino vivo, diferente de Hallownest, onde um já perdeu os seus poderes, podemos dizer assim. Então, ela está enfraquecida e as criaturas que ali estão já não cuidam mais do seu local. As criaturas verdes caminharam do sonho para estas terras. Então, isso nos indica o que eu falei no início, que do sonho de um, as criaturas verdes caminharam ali e chegaram até o caminho verde, permitindo que eles habitassem ali os seus locais. E eles são semelhantes a plantas, ao musgo, em várias formas e tamanho. Uma nota muito interessante aí, é que a força vital deles vem do musgo e das folhas. E enquanto eles tiverem isso aí disponível, provavelmente lá permanecerão. Os seres do musgo adoravam um, perto do lago de um, em um santuário. E estão esperando, né, que um os chame de volta para ela. O tempo passa e um não consegue chamar de volta os seres do musgo. Então, tudo ali começa a se desfazer. No templo já não vemos mais adoração, já não temos tanta influência sagrada. Fazendo com que os seres musgosos percam sua individualidade e se tornem parte do mundo cruel que foi ameaçado aí, pela infecção. Tudo ali fica mais agressivo e muito perigoso quando vamos atravessar. Nesse momento é onde a infecção se instalou no caminho verde. E aquela cena onde vimos lá, o cavaleiro do musgo, perto do lago de um, nos indica que talvez, nesse momento, um pode ter dado um grito e chamado de volta os seus queridos seres. Porém, apenas ele escutou e respondeu. Pois ele é o único cavaleiro, o único ser do musgo, que está perto do lago de um, observando para sua caverna. Então, temos aí um fato muito interessante. Porque o conflito, né, do caminho verde, é meio que duplo. Uma vez que a buscadora de deuses menciona que a presença de um está se perdendo no caminho verde. Um está enfraquecida, está desaparecendo. E o outro é que os seres musgosos estão infectados por um outro esplendor. Então, isso faz eles não responderem mais ao chamado de um. Agora, podemos teorizar o seguinte, como a buscadora de deuses afirma que um está desaparecendo. Mas, por que será? Por que motivo um estaria desaparecendo? Por que essa perda de força? O que poderia causar essa fraqueza de um, uma vez que ela é considerada um ser superior? Então, isso não fica claro, né? Através do que temos em teorias do caminho verde e também sobre a própria um. Tem que teorizar e especular, mas provavelmente, na minha opinião, eu quero também saber a de vocês, o que vocês acham. Eu acredito que um perdeu as suas forças justamente por causa da infecção. Após a infecção, os seres do musgo pararam de adorar um e só viviam pela influência da luz. Uma vez que um tenta chamar os seus familiares de volta, eles praticamente não ouvem mais. O que faz com que um tenha sido enfraquecida, pois sabemos que ela tem também o seu esplendor nos sonhos. E como a luz da radiância ofuscou a tudo, isso pode fazer com que sua força diminuísse. Pessoal, antes aí da gente continuar, só queria deixar aí pra vocês que essa bela arte que vocês estão vendo, foi feita aí pelo inscrito Mateus. Trabalhou muito bem e eu coloquei até como thumbnail essa arte que ficou fenomenal. Então, gostaria aqui de deixar os parabéns pra ele. E, Mateus, deixe também um comentário pra gente, pra galera poder ver, porque o seu trabalho merece esse reconhecimento. Meus parabéns, viu? Ou talvez também temos uma outra teoria que um está apenas hibernando, está apenas dormindo, pois ela sabia da ameaça e ela se retirou ali do seu local e foi pro seu repouso, esperando que um dia a luz da radiância pudesse ser contida. E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários, eu tô bem curioso pra saber a opinião de vocês. Essas são aí as minhas opiniões, né? Embaseada em teorias que a gente tem aí em conhecimento. Mas vamos ver também o que vocês têm em mente. Eu falo isso também porque a gente praticamente só vê um na caverna, né? E é uma coisa muito rápida, apenas pra dar a gente o amuleto forma de um. O que eu acredito aí que um está realmente se retirando. Ela não quis participar daquele momento, pois justamente ela estava enfraquecida. Então ela sabia que uma hora alguém poderia vencer aí a luz da radiância. E talvez depois desses eventos, um possa voltar e refazer ali a sua família no caminho verde. E temos uma passagem bem interessante que é a seguinte. Então a partir dessa história, né? Dessa lore aí, talvez fica claro pra gente que o rei pálido tem sim alguma influência no mundo dos sonhos. Pois podemos ver que o seu palácio foi transportado pra aquele lugar, de alguma forma. Porém, nem isso foi suficiente para que ele pudesse ofuscar a luz da radiância. Pois até mesmo lá, ele sofreu as consequências ao que nos parece. E talvez essa ligação do rei pálido e do caminho verde tenha sido intencional, uma vez que ele queria juntar ali as suas forças com um. Porque um também era um ser superior, né? E tinha conexão com o reino dos sonhos. Então talvez o rei pálido queria fazer uma aliança pra que ele pudesse ter mais poder e compartilhar também dos poderes de um. Porém, com essa ameaça que foi a infecção e com um se retirando do seu posto, o rei pálido talvez não conseguiu e não considerou um como uma opção viável pra lutar aí contra a luz da radiância. E nesse momento aí que um se retirou, é provável que o rei tenha perdido também as esperanças de ajuda da própria um. Bom pessoal, então esse aí foi um videozinho rápido, né? Teorizando um pouco aí sobre o caminho verde, a gente tem muita coisa que pode ser falada e eu quero vocês aí nos comentários e tentando entender também junto comigo essa questão. É uma questão muito interessante, foi até a ideia de um inscrito aí e eu quis trazer pra vocês porque eu pesquisei e achei muita coisa legal. Isso que eu falei com vocês e temos mais coisas também que vamos aí tecendo nos comentários. Tá ok? Então pessoal, basicamente é isso. Lembrando que amanhã teremos o nosso vídeo aí de uma hora, mais de uma hora, né? Então aguardo vocês lá. Vai ser um vídeo fantástico, eu tô terminando de editar ele. Então acredito que amanhã, por volta de uma hora, o vídeo tá prontinho pra todos nós assistirmos. Vamos assistir juntos em uma estreia? Então vai ser sensacional. Então aqui eu me despeço de vocês, deixo um grande abraço a cada um que assistiu e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.